Prazer, eu sou ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e conectado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho bebido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui ocupado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado Prazer, eu sou ex-apaixonado